Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e sei lá, depois percebe que esse vídeo está te rendendo dois mil, dez mil, quinze mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não. E eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro. Dessa forma, eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida? Não deixa essa passar. Toca aqui embaixo. Eu não vou descansar até você ficar rico. E qual foi? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. O que é isso, Cecília? Ah, Jaqueline, o que foi, menina? Por que você ficou loira também, Cecília? Ah, porque eu quis. Ah, porque você quis a minha mão na tua cara. Você viu isso, Silvia? O Cê tá mera em Silvia. Ai, minha amiga, que legal, a gente tá iguais. Esse é o problema. Que ódio, filho. Viriri, qual foi? Provação no salão, é? Ah, não, gente, aqui é um menino. Eu me uso pra ficar diferente, aparece todo mundo igual. Ah, eu vou me botar na África, eu tô. Eu vou me botar na África. Ah, eu vou me botar na África. Eu vou me botar na África. Eu vou me botar na África. Menina, você não viu o Jaqueline ainda, né? Tá maior que eu, você precisa de ver. Oi, Jaqueline. Que que foi? Vem aqui que a Nade quer ver você. Ah, quem é Nade? Sai fora. Vem logo, Jaqueline. Nossa, que caralho. Oi. Ah lá, a Nade, tamo olhando ela. Daphne do céu, como ela tá grande. A última vez que eu vi ela, ela tava tão miutinha. Miutinha, seu c***. Eu tô de cara, Daphne. Como o tempo passa rápido, né? Ela não começa aqueles papo que velha não, faz favor. Jaqueline, tô mentindo. Daqui a pouco vai falar que lembra quando me pegou no colo. Ai, eu lembro mesmo. Ah lá. Sozinha, dá um trabalho, viu? Nossa, agora vale o tempo que eu tenho mais coisas pra fazer. Ah, tá ficando rebelde já, né? Rebelde, teu rabo, Nade. O que eu tô falando, gente? Ai, gente, eu fui pra Fernanda de Noronha. Dizem que lá é lindo. E olha, é mesmo, viu, gente? Gente, eu sabia que a aula era de história. Eu só não sabia que a história era sobre a vida da professora. Ai, gente, eu amo viajar. Esses dias eu tava lá em Porto Rico. Caralho. E nem reclamo de salário. Ai, gente, eu fui visitar Dubai. Gente, pensa num lugar assim. Ah, vai cagar. Eu vou lá dormir, hein? É. E olha que eu adoro comprar roupa. Jaqueline. Ah, Maria, o que que foi? Você não tá prestando atenção na aula por quê? Tô prestando atenção na aula, sim. Inclusive, que vida boa que você tem, né? História de vida linda. Pena que é inútil pra minha vida de estudante. Você não acha, Maria? Tá sorte da matéria, Jaqueline. Se você explicasse matéria tão bem, quando você explica da sua própria vida, não tava feito. Ah, gente, eu tô com uma saudade de viajar. Quê? Você tá com vontade de me viajar? Saudade de viajar. Vontade de conhecer lugares novos. Vontade de comer ovos. Nossa, menina insurdecida. Eu disse vontade de conhecer lugares novos. Vontade de ir pra Bolívia. Lívia. Lívia? Quem é Lívia? Nossa, que verdade, cala a boca. Você é muito presto. Cesta? Ah, eu não sei. Nossa, você tá me dando um ódio. Próxima vez que você for só surdez, eu vou te dar um burrão. Avião? Que avião? Tá lá, avião. Onde? É uma apureza mesmo. Animal anêmico e seu defido. Mas eu fico num ódio. Olha lá, as crianças lá, Jaqueline. Vai lá fazer amizade com ela. Pra que isso? Vai lá e turma, Jaqueline. Senão vão falar que você é chata. E daí, eu sou mesmo. Jaqueline. Que caralho. Oi. 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 Olha a minha boneca. Que bosta. Parece ser de tão feia. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Uma conta pra minha mãe alta franga. Mentira. Ela te fazia escândalo. Eu... E os dias olhando o que, comédia? Jaqueline, o que que você fez? Ah, eu botei a ordem no bagulho. Porque o bagulho é louco. Ah, eu vou sentar a mão na tua cara. Ah, me fericórdia. Nossa, eu queria tanto um pratão de arroz, estrogonofe e batata palha. Ah, eu também queria um namoradinho. Nossa, gente. Que vontade de dormir, credo. Nossa, que vontade pra uma festa. Eu queria tanto comer um cachorro queijo. Jaqueline? Eu queria tanto... Oi, nossa. Você tá tão concentrada na aula que eu tô até orgulhosa. Agora, explica um pouquinho o que você entendeu da matéria pra gente. Ah, gente. O que eu aprendi? Ah, sim. A espécie é linda, né? Jaqueline, a gente tá na aula de matemática. Não parou. O que eu disse? A matemática é linda, né? Cheia de número. Ah, Marília. Nossa, eu não tava pensando em matemática. Eu tava pensando... Não, não, não. Você não gosta de quente. Não gosta de matemática. Você é decepcionante. Oh, amiga, vamos fingir que nós falamos inglês. Vamos. Você começa. Ah, tá bom. Ah, tá bom. O que eu acho que aquela moça tá acreditando? Amiga, eu também acho. Gente, do céu. O que os crianças estão agora querendo essa? Elas vão acabar evocando a mãe aqui sem saber. Eu vou sair daqui. E aí, o que que tá acontecendo? Ah, não sei. Tô, puta. Você precisa me dizer pra eu poder te ajudar, tá bom? Ah, ó. Eu planejei um negócio, só que ali não saiu como eu queria. Agora eu tô puto. Eu sei me chamada, sabe, Kátia? Entendi. Olha, você tem que entender que nem sempre a nossa expectativa virou nossa realidade. Ah, Kátia, para. Que papo queres que a minha expectativa não é minha realidade? Se eu quero que seja, tem que ser sim eu que mando. Ai, eu sou o melhor absurdo de putação. Ai, Jaqueline, se acalme. Não, Kátia, não me acalma não, inferno. Ai, nossa, você não sabe ajudar. Enfia essa calma no teu c... Eu vou beber álcool. Mano do céu, eu sou muito inteligente. Você é louco, velho. Eu sou muito boa. Quando você tirou, Jaqueline? Ah, pronto. Não te interessa não, Cecília? Tá fora? Ah, perdão médio. Fala a verdade, tô com vergonha. Perdão médio. Eu tô é perdendo a paz. Eu fico você, ô. Eu sou a cara de papai Smurf. Eu tirei nove e meio. Eu aposto que você não tirou nem metade disso. Ai, Jaqueline, você é tão inteligente de usar essa inteligência pra ficar quieta. Você é invejosa demais, mano. Ai, que ser exibida. Homem não com cara de queijo polimão. Agora eu sou o melhor, rapaz. Nossa, gente, olha aqui. Eu tô arrancando a minha pele. Nossa, como é que pode um negócio desse, gente? É, viu? É de verdade. Não, como é que pode uma menina ficar fazendo umas coisas tontas dessa? Parece besta. Você fala isso só porque você não sabe arrancar a própria pele. A minha não mesmo, mas eu posso arrancar a tua se você quiser. Arranco na unha. Para de ser chata. Nossa. Fora de desperdiçar colo. Só que não quer você que paga. Aqui, ô, professora. Gastando colo pra fingir que é lagarto trocando de pele. Vou arrancar a carne dela na unha, pode? Comediona. Olha lá, o Jaqueline, o namoradinho de você, olha lá. Olha lá, mãe. Olha lá, o Jaqueline que gracinha, olha lá. Para, mãe, eu já vi. Olha lá, o cabelinho dele, que belezinha. Mãe, não para, não me faz passar vergonha. Para de ser boba, Jaqueline. Olha lá, do teu tamanho. Mãe, não para, eu nem conheço. A Lígia que lenta olhando pra cá, falou aí pra ele. Nossa, mãe do céu, misericórdia. Você só me faz vergonha. Gente, eu quero todo mundo em silêncio agora. Todo mundo quieto. Eu não quero ouvir um pio. Pio! Pio! As duas, pra fora, agora. Eu vou lá cortar mostro, viu? Vamos, amiga. Você se comporte, Jaqueline. Oi, que linda. Oi, você, tudo bem? Eu tô bem, querido. E você? E essa Jaqueline? Que tanto que ela cresceu, menina? Vai começar com esse papo de féria. Entra aí, fiquem à vontade. Só não repara a bagunça. Não repara a bagunça. Eu não tenho nem jeito, você que parece um chiqueiro. Jaqueline. Nossa, Lúcia, desculpa. É criança, ignora. Imagina. Tia, ela não vai oferecer comida pra gente, não? Eu vou lá buscar uma coisa pra vocês comerem, viu? Imagina, não precisa. Você tá assim, pode ir. Jaqueline. Meu Deus. Tia, a casa dela tá de cachorro, né? Ali, o cachorro dela, ali. Jaqueline, você tem que respeitar. Você não tá na tua casa. Que coisa imunda, tia. O seu cachorro dela é sujo. Não dá, não, tia. Eu vou embora. Jaqueline. Não tem. Ué, cadê a Jaqueline? Tô indo pra minha casa. Ali, eu não tava. Só que ele é chato. Nossa, que raiva. Só que, de que ela tem que ser bonita? Você é um escuro. Ela tá boa. Deixa eu esperar as duas bonitas pararem de conversar, né? Que Maria, né? Tô atrapalhando a conversinha. Ah, você tá, viu, Maria? Tá atrapalhando demais. Bora, Jaqueline. A gente aqui conversando, uma fofoca importante. Você aí falando nesses negócios de número. A gente já tem calculadora, minha filha. Ah, Jaqueline. E eu posso saber o que de tão importante as duas estão fofocando? Ah, além de atrapalhar a nossa fofoca aqui, ainda quer fuxicaria, eu quero meio. Ah, faz a favor, Maria. Jaqueline. Ah, então vão as duas conversar lá fora. Nossa, perfeito. Tão sozinho gostoso. Ah, meu Deus, meu velho. Beijo, Maria. Vaca, murcha. Amiga, muito linda, só beber. Crevo. Crevo. Parece um joelho com cães de saíra. Que horror. Parece pegar esse bebê e esmagaçaram ele com um esmagaçador de madeira e depois jogaram ele no Rio de Tietê pra pegar a pastéria. Se eu pareço um trem desse, eu matava na hora e ainda peidava na cara dele. Já que ele disse bebê na foto, sou eu. Ah, bem, bem, que eu vi mesmo as semelhanças. Ah, seu Deus, eu falei brincando. O bebê nem é tão, né? Ele nem vem dando a cara de joelho com cães de braçadinho. Nossa, Jaqueline. Ah, eu te amo. O bebê é feio mesmo. Tá que sei, tá fora de base. Mas você já deu uma melhoradinha já. Você já tá mais, menos. Ah, não sei. Agora, agora, você tá lindo, Silvia. A bochecha vermelhinha. Você não quer não, né? Ah, eu quero. Sério? Ah, eu quero, tá aí. Você tá zoando. Não, Jaqueline, eu quero um pouco. Ah, não faz isso comigo, não. Eu sou o fíris e por tu cação. Nossa, Jaqueline, o que que tem? É só um pouquinho miserável. Miserável, eu tô aguentando. Tá aí. Você tira a mão daqui. Se você não quiser levar três socos. Eu tô comendo fogadinho, não é pão. Se eu tivesse o pão aqui também, eu não ia te pedir, não. Tá fora. Olha a farda, culosa. Tchau. 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 o cara de rato pelado na chuva ou nem se abrindo de lata de sardinha fala sua queringa de esquina cê me chamou de que ela é menina cê tá louca vai xingar a favor aquela aleijada comente louca fala now the world don't know não 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 não